Pela segunda vez, o Museu Imperial recebe o Registro Nacional do Programa Memória do Mundo da Unesco. Em 2010, o museu recebeu a titulação para o conjunto documental relativo às viagens de Dom Pedro II pelo Brasil e pelo mundo. Agora, em 2012, foi a vez da coleção Carlos Gomes, que reúne 285 itens, incluindo fotografias, documentos textuais, gravuras, desenhos, livros periódicos, folhetos e uma pintura. Este projeto visa a conservação destes documentos. O diretor do museu, Maurício Vicente, fala da importância do prêmio e o que encontra no acervo de Carlos Gomes. Tem uma importância fundamental, porque são itens que tratam, por exemplo, da atividade operística de Carlos Gomes. A primeira produção da ópera, O Guarani, que ocorreu em 1870, tem também um hino que foi contratado a Carlos Gomes por Dom Pedro II, nosso segundo imperador. Um hino que foi executado na exposição comemorativa do Centenário da Independência dos Estados Unidos. Esse original faz parte desse conjunto. Portanto, é um reconhecimento à importância de um acervo, uma importância nacional, que sai internacional, desse conjunto que o Museu Imperial preserva e que foi uma doação da filha do maestro Carlos Gomes, Dona Ita Lavaz. Além da coletiva sobre o registro nacional do programa Memória do Mundo, a coleção Carlos Gomes do Museu Imperial, o presidente do Ibram José do Nascimento anunciou um investimento aqui. O investimento será realizado pelo Ibram no prédio da área administrativa. O presidente do Ibram, José do Nascimento Júnior, fala sobre a verba. A verba é de R$ 1,2 milhão, que é do Ministério da Cultura, do Instituto Brasileiro de Museus. O Museu Imperial é uma unidade do Ministério do Ibram para a requalificação, a ampliação da reserva técnica, ampliação dos laboratórios, da área dos arquivos. E assim a gente vai poder disponibilizar um melhor serviço para a população, para os pesquisadores, dando assim uma dimensão cada vez mais nacional ao Museu Imperial e qualificando os serviços que o museu já presta. E essa verba já está sendo liberada? Já está sendo liberada e já está o processo, inclusive, licitatório em andamento na jurídica do próprio Ibram, para que a gente já possa, até o final do ano, já começar a obra da ampliação da reserva. Obrigado.